Continua, amor. Continua, vai ser legal. Continua. Ela tava cantando uma música de Deus, música evangélica. Bem na hora que eu ia começar a gravar, aí ela parou. Por que parou? Continua. Porque eu não sou cantora. Continua. Café, gente. Quero café, quero café. Gente, nós estamos aqui no nosso Diário da Mudança. Peraí, Diário da Mudança? Sei lá. Graças a Deus! Falta um dia pra gente mudar. Hoje é o dia de a gente arrumar toda essa bagunça que falta arrumar na casa aqui. Bagunça nada, porque nós já estamos tirando tudo aqui, na verdade, né? Estamos tirando tudo. Nós vendemos tudo aqui pra minha prima, pra minha tia, pra minha outra tia, pras pessoas. A gente tá anunciando, as pessoas tão vindo correndo comprar, porque coisa que vale duzentos reais, a gente tá vendendo por cinquenta reais. E... Pra esvaziar mesmo, gente. Porque graças a Deus, Deus providenciou tudo pra gente lá. Nós estamos conseguindo negociar tudo lá. Então... E hoje, sabadão, falta pouco pra gente terminar tudo aqui. pra gente se mudar amanhã. Tem algum armário pra esvaziar, pra encaixotar as coisas, as roupas e tudo. E... Canal do Dudu já tá tudo programadinho, vídeo, até terça-feira. Então, a nossa internet lá no apartamento chega na segunda-feira. Na segunda-noite, a gente já vai... Ih, o microondas tá doidão, né? Segunda-noite, a gente já vai gravar vídeo pra trazer pra vocês aí, de quarta em diante, pro canal do Dudu. Graças a Deus, tudo certo, tudo programadinho. Tá bonito de ver lá, né? Todos os vídeos programadinho assim, ó. Querem ter spoiler de como saber quais são os vídeos que vão sair? É só vocês irem nas playlists do canal do Dudu. E lá vai aparecer o vídeo bloqueado, vídeo fechado. Ele aparece que tem o vídeo na playlist, só que o vídeo tá fechado, porque ele ainda não foi postado. Se vocês forem na roleta pig, vocês vão achar isso. Deixa eu ver, gente. Claro que tem roleta pig. Tem um vídeo de anime fighting, que nessas alturas do campeonato vocês já assistiram. Tem build. Tem vídeo de build. O que mais que tem, amor? Ah, tem Tower Rage. Tower Rage tem uns vídeos muito legais também, bem divertidos. E o jogo novo do Google, Simpsons. Acho que é isso. Pronto, já dei spoiler de tudo que vai sair no canal do Dudu. Né? Você tá aí vendo isso? Não. Tá na lista? Não. Oxe, eu achando que você tava na lista. A gente tá ligado mesmo, né, Simone? Eu achando que você tava na lista dos vídeos pra mostrar pra galera. Simone, tá onde? Facebook. Instagram. Eu tô gravando o café da manhã. Instagram. Meu Deus do céu. Sério? Ó, tá aqui, ó. Cadê? Ó. Tem Tower. Booty. Roleta. Vamos ver o café dessa menina, gente. O que que ela tá comendo? O que foi? Do Simpsons. Roleta. Roleta. Tem, gente, aí, ó. Olha o tanto de vídeo. Roleta tem todo dia. Conseguem ver? Vai ter só um dia sem roleta, na verdade. Tudo programadinho, ó. Olha só, que bonito. Eu não lembro se é segunda ou terça que tá sem roleta. Não vou nem falar, senão a galera não vai querer assistir. Ô, vai lá assistir, hein, tchau. Meu Deus do céu. Cada vez pior, gente. Cada vez pior. Ó, seguinte. Agora eu vou tomar meu café da manhã e vou ajeitar as coisas aqui. E a hora... E a gente vai fazer uma mágica da edição. Edição nada, porque eu nem vou editar esse vídeo, tá? É que eu acho que eu vou colocar um editor de celular pra grudar uma parte na outra, assim, sabe? Sabe como? Pium, pium, pium. Aí, a hora que tiver tudo mais agilizado aqui pra gente mudar, eu volto e mostro pra vocês. Beleza? Amo vocês, gente. E eu voltei. Voltei aqui. Eu não sei nem pra onde olhar, gente, sério. Porque eu tô olhando pro espelho. Eu voltei aqui, meus amiguinhos, para mostrar pra vocês como estão as coisas por aqui. Aqui nós temos uma baguncinha ocidental. Aqui nós temos um Rafinha lindo, cheiroso e maravilhoso. E essa arma aí, cara, não vai dar tiro em mim, hein? Por favor. Pão! Pão, pão! Eu ainda vou contar pra vocês a lógica desses fios de luz de extensão passando pra todo lado que eu ainda preciso contar essa parte pra vocês de quando nós ficamos sem luz. Tem caixa pra todo lado aqui em casa. Tem bagunça pra todo lado. Eu nem comecei a desmontar os computadores ainda, meus amiguinhos. A hora que eu começar a desmontar, aí sim vai dar desespero de verdade. Né, Duduzinho? Olha aqui, eu tenho o desafio pra tu, pai. O quê? Ó, você tem que tirar essa pecinha verde, mas você só pode tirar essa daqui. Beleza? Tenho o desafio, vai. Tira a pecinha verde. Segurei? Não, sem colocar a mão. Não pode encostar a mão na pecinha verde. Só pode encostar. Não. Tá, e agora? Tira a pecinha verde. Meu Deus do céu. Sem a mão. Não pode usar a mão. Tem que usar essa pecinha. Solta, 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 solta. Ó, não estou encostando na pecinha verde. Consegui. Não, é assim. Uou! Uou, 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 uou. É assim, ó. Vamos ver. Tira ali. Que rapazinho. Isso, derruba na cabeça da tua mãe lá embaixo. Ela deita lá embaixo. Ela deita lá embaixo. Olha aqui, gente. Olha, ó. Ó, isso aqui é sagrado. Esse aqui fica separadinho, porque nunca pode faltar nas noites. Uma bíblia, onde a gente lê a palavra do Senhor, e uma bíblia diária, onde todos os dias a gente lê uma palavra do Senhor. E o Rafinha enfiando o balão na frente aqui, né? E esse balão aí, Rafinha? Esse balão vai com a gente pra Porto Belo? Vai. Vai? Olha aí. A gente ainda tem que... Ô, ei! A gente precisa arrumar essas bagunças aqui, ó. Ele tá feliz. Ele tá feliz? Vixe, a gente precisa ir mais caixa. Eu tenho que ir no mercado arrumar mais caixa, gente, que foi pouco as caixas que tem aqui. Aqui mais PC pra mim desmontar ainda. Ô, Glória. Ó as camisas. Lembra que nós mostramos as camisas do canal, gente? Quem não viu ainda, nós fizemos. A gente ainda só não conseguiu resolver a nossa loja virtual. Na verdade, a gente ficou com um pouco de receio de vender agora por causa da pandemia. Mas assim que a gente chegar lá, a gente vai resolver a loja virtual, o correio, pra poder enviar. Daí a gente já pode vender. Umas toalhas penduradas aqui porque a gente precisa que seque essas toalhas porque a gente ainda vai usar elas pra tomar banho a hora que chegar lá. Aqui tem mais uma caixinha ali. O que a Simone tá fazendo que faz hora que eu não vejo ela? Olá! Uai! Eu achando que você tava trabalhando, fia! Eu tô trabalhando aqui. A mãe conseguiu de outro jeito. Ela fez assim, ó. Ela conseguiu. Ô, garota esperta! Sabe como que eu fiz? Eu joguei no chão. Ah, eu também. Eu ia fazer isso porque eu tenho que eu tenho que ir. Aqui mais um computador pra desmontar. Mais um fiozão de luz passando pra todo lado. Aqui, ó. A gente teve que improvisar aqui por causa do problema que tivemos. E aqui tá do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês da outra vez. Tem algumas coisas ali. A maioria do que tem ali dentro vai ficar. Claro que esse aqui não, né? Esse aqui é nosso. Tá? E daí aquelas caixinhas lá em cima. Enfim, gente. Estamos desse jeitinho aqui. Terminando de ajeitar tudo pra se mudar. E a Simone tá com? É. O pai, ele como fez? Coitada. Agora que ela sentou, galera. Tamanho... Resolvendo o B.O., tá? Resolvendo o B.O. ainda. Tamanhã inteira, bem louca, arrumando. Na verdade, tudo isso que eu mostrei pra vocês é ela que tá mexendo. Porque eu fui lá cancelar a internet e cheguei agora há pouco aqui. Fui no mercado, comprei umas coisas e cheguei agora há pouco aqui em casa. Boa, Dudu, agora me dá Robux. Ô, Rafael! Não faz assim, cara. Eu tô gravando, ó. Galera, tá vendo o que você tá fazendo? Entendeu, Rafael? Parem de bobeira. Quer ver eu terminar o vídeo brigando com os dois? Boa que nada! Galera, sério isso mesmo? Meu Deus do céu. Gente, eu vou terminar esse vídeo antes que as coisas fiquem piores do que já estão, tá vendo? Deus abençoe quem assistiu esse vídeo do começo até o final. Valeu, até mais e tchau! Agora eu vou quebrar. Agora eu vou quebrar todo mundo! Agora eu vou quebrar todo mundo! Não corre não, rapaz. Volta aqui. Volta aqui. Não!